A bebida está muito inserida no contexto social, sacou? Quando você vai encontrar com alguém, ela fala, vamos sair para tomar uma, ou, pô, vem aqui em casa e toma uma. É difícil, cara, você viver, careta. A droga e o álcool te anestesiam, te iludem. E aí eu imaginei que ia usar, assim, de forma recreativa, socialmente. Eu vivia em função da droga. Eu vivia dentro de umas grades que não eram visíveis aos olhos. Eu fiquei de terça até sábado usando droga sem dormir, assim, virando noite. Aí eu ficava, às vezes, meio alterado. É a busca do prazer imediato. Eu queria fazer o que eu estava afim. É, eu fiquei até amarrado com arma na minha cabeça. Botou a pistola aqui na minha nuca. Vai, 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 vai. Ela falou, Ricardo, o que está acontecendo com o tio? O problema é esse, eu estou usando droga. Ela falou, então, então para. Aham. Como? Como? Eu achei que a família estava maluca de me colocar naquele lugar. Mas aí eu fui descobrindo que quem estava maluca era eu. Eu me lembro que eu tenho que ir para uma reunião, né? E acertar o dia e não, às vezes, me salva. Salva a minha vida, né? Eu descobri um novo mundo, que também faz parte da minha recuperação. Em outras épocas eu falava assim, Caraca, como é que pode? Cara idiota, né? Seis horas da manhã, o cara está correndo. Não é possível, né? E eu era o esperto, né? Tinha virado a noite, estava todo estragado, indo para casa, arrastado. E agora eu sou o idiota que está jogando fôlego na praça. É bom ser esse idiota. Transmutação. Transmutação é a palavra, é isso aí. É uma vida nova. Se fosse você, eu parava de beber também, cara. É? É. Por quê? É bom. É. É. É.